Olá loucos e loiros do YouTube brasileiro Eu sou o Goste, Péu e Roubei por um tempo O canal do Luca Ah, 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 sou mal Então chama, então 1994, que ano cheio de filmes bons Esse é o top 7 filmes de 1994 Sai daqui, seu otário Sai logo Vou chamar a policia Ah, isso doeu Ai, gente, esse é o Goste, Péu Ele é muito mal Ele não consegue falar Então ele usa o Google Tradutor É, meio muito assim Mas ele digita muito rápido Eu vou ter flecha, sem nem ver ele digitando Quando ele estava assim Na verdade ele estava digitando É uma magia É estranho Mas tá, como ele disse É o top 7 De melhores filmes de 1994 Por que 1994? É por causa Meu Deus O Oscar de 1994 foi maravilhoso Teve Forrest Gump Um sonho de liberdade E Pulp Fiction Quem ganhou Forrest Gump Mas Agora eu vou fazer O meu top 7 De filmes de 1994 Tá bom Sétimo lugar A máscara Quer dizer, o máscara Ficou confundido Desculpa É lá o filme com o Jim Carrey Porque ele acha uma máscara E fica lá todo legal Hoje eu não quero falar muito Sobre a Ney Sobre os filmes Eu quero falar lista Praticamente hoje Tá Então Sexto lugar A Hora do Pensadelo Sete O sétimo filme De uma franquia Ótima De filmes de terror O sétimo É Não é tão bom Comparado aos outros Mas vamos pro próximo Em quinto lugar O Rei Leão O filme da Disney Que muita gente ama É muito famoso Ah, não tem o que falar Todo mundo conhece o Rei Leão Tá Em quarto lugar Entrevista com um vampiro Pelo amor de Deus É Tom Cruise E Brad Pitt Em um filme De vampiro Você quer mais o que? Não sei Tá Agora em terceiro lugar Ah Entra no top 3 Isso é bom, né Mas vai Em terceiro lugar Um sonho de liberdade Ele Esse aí Tá muito 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 Competindo Com os outros Dois Pra ver Um Pra ver Assim Quem é melhor Né Mas em terceiro lugar Um sonho de liberdade Tá Em segundo lugar Forrest Gump Run Forrest Run É muito legal o filme Eu assisti esses dias E achei sensacional Agora em primeiro lugar Pulp Fiction O filme de Tarantino Tchau